Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, eis da minha guarda, intercedei por mim. Nosso Senhor fala-nos hoje da missão de apóstolos que Ele nos confiou no batismo. Fala-nos dos riscos que comporta essa missão e também das atitudes que devemos tomar. Primeiro, envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Não é uma situação muito confortável para as ovelhas, mas é necessária. A primeira entre todas as ovelhas, o Cordeiro de Deus, foi crucificado. Os apóstolos levavam uma mensagem de paz juntamente com o apelo à conversão. A mensagem de paz era bem-vinda, a mensagem de conversão nem sempre. Foram mal recebidos em várias ocasiões, sofreram, e a maior parte morreu mártir. Entretanto, muitas pessoas converteram-se a Cristo. A situação é parecida para ti e para mim. Temos uma vantagem de que hoje as mortes por lapidação não são assim tão frequentes em Portugal. Para sermos felizes aqui, e um dia mais tarde no céu, temos de ser coerentes com a fé católica. Temos de ser fiéis a Cristo e à sua Igreja. Essa coerência tem sempre um preço. Nem sempre a Igreja e os católicos somos bem-vistos. Faz-se pouco do sagrado, circulam notícias caluniosas, rejeitam a moral católica como obsoleta, opressiva ou ridícula, ou todas as coisas. E, diante destas dificuldades, eu e eu temos opções diferentes. Pensei em três. A primeira é continuarmos a ser coerentes, darmos testemunho alegre e corajoso. Algumas pessoas vão mostrar maior oposição e pode até acontecer que sejamos perseguidos, difamados, caluniados. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai servindo a nossa fidelidade para lançar sementes em muitos corações. E muitos deles também deram fruto. Como diz o Evangelho, hora 30, hora 60, hora 100 por um. Uma segunda opção é a de tentar viver a fé, mas sem dar nas vistas. Aquele católico anónimo, que é de tal maneira discreto que ninguém repara que ele é católico. Esta atitude tem um nome, chama-se mediocridade. E não é possível viver assim muito tempo. Ou acabo por sacudir essa mediocridade e vivo coerentemente, ou então passo a viver com umas pessoas que não têm fé. Vivo o meu dever religioso, assim, no seu compartimento, ao domingo e antes de deitar-me. Mas depois, no dia-a-dia, nada faço influenciado ou inspirado pela fé cristã. E pode acontecer ainda uma terceira opção que nem sequer me preocupa em pôr em prática, em viver coerentemente, mas isso não tem sentido viver assim. A única opção que tem graça é a primeira. Realmente não tem piada nenhuma ser católico se não nos esforçarmos por vivê-lo a 100%. É uma seca. Viver a fé a fundo, que é o que o Nosso Senhor quer para nós, é a melhor coisa. E depois diz Jesus, aquele que der testemunho diante dos homens, de mim, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai. Segundo, portanto, ser de prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas. As cobras não têm uma grande reputação na história bíblica. De qualquer maneira, Nosso Senhor faz uma alusão a elas para nos convidar a sermos prudentes na obra de evangelização. Na linguagem corrente, a prudência é, por vez, equiparada ao calculismo. É prudente aquela pessoa muito aborrecida, que para tomar uma decisão, às vezes, simples, tem que fazer mil cálculos e reflexões. Um chato. Mas, na verdade, a prudência é uma grande virtude, que nos permite escolher, saber identificar, escolher e executar, em cada circunstância, a melhor ação possível. Pois, quando queremos falar aos nossos amigos e conhecidos de Jesus, da alegria que é sermos seus amigos, devemos escolher bem a ocasião, devemos pensar naquilo que lhes vamos dizer. É melhor falar com a pessoa, por exemplo, de cada vez, do que estar a dar um sermão a uma série de colegas de trabalho em conjunto, durante o almoço. É melhor falar com uma pessoa quando ela está sóbria, normalmente não lhe apetece falar muito de religião, do que quando já vê uns copos e está muito religiosa. É mais eficaz o apostolado com as pessoas de quem nos tornámos amigos, que sabem que gostamos delas, e por quem rezamos, do que com as pessoas que são completamente estranhas. Por isso, devemos pôr ao serviço do apostolado e evangelização toda a nossa esperteza, todos os nossos talentos. Ao expor a fé, nós devemos dar o testemunho da beleza, do catolicismo, mas devemos evitar cair na tentação de esmagar, de humilhar a outra pessoa, de envergonhar-se porque tem ideias erradas e nós somos mais espertos e conseguimos mostrar que estão erradas, ou pelo seu comportamento menos adequado. Aliás, o resultado, muitas vezes, é afastar mais as pessoas da fé. São Pedro diz-nos, na sua epístola, que devemos dar razão da nossa esperança, mas com toda a amabilidade, com doçura. Isto faz todo o sentido porque aquilo que me move a falar de Jesus é o amor que tenho por ele e também me move a falar de Jesus o amor que tenho pela pessoa a quem falo e que quero partilhar com essa pessoa a alegria de ser cristão. Porém, para evitar o excesso de estratégias, Jesus convida-nos também a sermos simples como as bombas. Quando levamos a cabo a missão que ele nos confia, é ele que nos guia e nos ilumina. A eficácia do apostelado depende principalmente de nosso Senhor e, por isso, diz-nos que sejamos simples, tranquilos, como as bombas. Simples como as bombas não quer dizer tontos como as bombas. Devemos ser responsáveis e espertos e não abelhudos nem inconvenientes. Terceiro, quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar nem com o que dizer, porque não sereis vós a falar, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. No seguimento da simplicidade colombófila, nosso Senhor diz-nos para estarmos tranquilos. O Espírito Santo não nos deixará na hora de dar testemunho. A tranquilidade permite-se falar com calma, com lucidez, sem nos exaltarmos, sem nos irritarmos. Para além disso, vamos estar descansados porque nosso Senhor não nos manda convencer e converter os outros. Faremos certamente o nosso Senhor para os ajudar nisso, mas a convicção e conversão é ele que a realiza, é ele que toca as almas. Atenção, Jesus diz que não nos devemos preocupar na hora de dar testemunho, mas isto não quer dizer que não nos devemos preocupar antes dessa hora. Aliás, um católico tem o dever grave de aprofundar e conhecer a sua fé, na medida das capacidades. Se eu tenho um curso universitário, devo ter um conhecimento da doutrina e da moral católica equivalente, apropriado, e que seja eu também capaz de explicar as coisas de maneira clara. Há pessoas que consideram a fé católica uma ingenuidade, é bom para as crianças, para as velhinhas analfabetas, e isto deve-se ao fraco testemunho que os católicos que o conhecem deram. Ora, tu e eu devemos pôr os nossos miolos também ao serviço do Evangelho. Não posso ser um perito em direito ou em engenharia e depois na fé um ignorante. Às vezes acontece, às pessoas que eu conheço, e é ridículo, não é? Como é que podem ser tão cultas em algumas áreas da vida e tão ignorantes naquilo que é mais importante? Se nós fizermos o nosso trabalho casa, se rezarmos, se procurarmos uma maior amizade com o Nosso Senhor, este é o primeiro passo, se procurarmos conhecer bem a doutrina católica, as razões da doutrina, a moral, se formos capazes de explicá-lo bem, pois quando formos dar o testemunho podemos estar bem tranquilos porque Nosso Senhor vai servir-se também da informação que já encontra em nós para darmos respostas convenientes, uma exposição clara e atraente. Por último, Nosso Senhor diz-nos que é possível encontrar dificuldades dentro da própria família. O irmão, diz Jesus, entregará à morte o irmão e o pai entregará o filho. Isto é um bocado radical, mas de qualquer maneira, em algumas famílias, quando um membro se converte a Nosso Senhor e os outros ainda não, não têm fé, podem gerar-se tensões. Ouvimos coisas como, o teu irmão está diferente, agora que anda com aquele grupo de rapazes da igreja, ou o teu pai ou a tua mãe agora quer ir à missa todos os domingos e estraga-nos o programa da praia. Coisas assim são relativamente frequentes. Pois, se eu caso contigo, tem paciência. Tem paciência com as pessoas da tua família, que gostam muito de ti, mas que ainda não experimentaram a alegria de serem amigas de Jesus, como tu e eu. Temos de rezar por elas, temos de ser amáveis e já agora não dar muitos sermões. Os santos de casa, diz o ditado, não fazem milagres. Não fazem milagres, mas podem ajudar a que esses milagres aconteçam, rezando com perseverança pelos membros da família e, pois, por serem católicos, temos de dar um testemunho mais coerente de bons maridos, boas mulheres, bons filhos, bons pais, bons irmãos. E podemos ter a certeza que, a seu tempo, Deus atuará. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.